Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay, dessa vez do game Artery Gear Fusion, galera. Esse game aqui que saiu aí pra gente dar uma olhadinha, foi uma indicação aí, beleza? Então vou estar aqui dando uma olhada pra ver como é que é esse game aqui, que parece ser top, galera. Parece ser muito legal, então resolvi trazer aqui pro canal. Vamos começar aqui. Navegação foi ativado, vamos ver. Bilibilibili, eita, Access. Tá saindo tipo uma espaçonave pra terra, né? Ó, entrou na atmosfera, top demais. Artery Gear. Ah, pessoas lá dentro, né? Pra mim era tipo um mísseis, né? Tava acabando com a terra, sei lá. Sempre tão acabando com a terra, né? Então... Vamos ver, understood. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Eita caramba, abriu? Olha, top demais. Alto Luna Airborne Division. Parece que tão atacando as naves, né? Ah, são meio que ciborgues, né, cara? Vamos lá. Blue é personagem, né? Outro personagem é Blue. Neo e Blue. Vamos lá. O ADD. A princípio eu gostei, assim, da imagem, cara. Eu gosto da câmera, sim. Tem outros jogos nesse estilo aqui que a câmera, ela fica um pouco, sei lá, meio que de lado. Eu não curto muito isso, não. Eu gosto, assim, mesmo, no estilo tipo 2D mesmo. Eu curto bastante. Vamos ver os ataques. Ah, explodiu, né, cara? Interessante. Vamos ver aqui, um especial. Nossa! Que violência, cara. O especial é... Tu viu que tem bem trabalhado, né, cara? Bem interessante. Bem trabalhado o especial aí. Vamos lá. Explodiu. Pá, 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 pá. Vamos que vamos. Ah, mais duas personagens novas aqui. Um parece ser de cura, né? Talvez o outro seja um tanque. Nossa, mãe. Que isso, cara? Um escorpião? Uma quimera? Que troço é esse? A imagem é muito bonita, cara. A imagem é muito bonita. Ai, tá caramba. Ele meio que pega as personagens, né? E meio que escravizam elas, cara. Sinistro, cara. Sinistro. Tá vendo? Ele meio que escravizou as personagens. Tem outra aqui. Já apareceu. Agora já tem uma, duas, três, quatro. Vamos lá. Ah, tem que selecionar um ataque e apertar. Ah, dá, tipo, a volta, taca por trás, taca pela frente, por vários lados, cara. Que especial maneiro, cara. Vamos ver esse especial aqui também. Ah, vira, tipo, duas espadas. Top. E toma! Me lembrou muito o zero do Mega Man, cara. Esse ataque aí que ela gira, a espada me lembrou muito o zero do Mega Man. Top demais. Vamos atacar só com o especial, né? Se você está com o especial aqui, vamos atacar com o especial. Aqui a gente pode clicar e pular na animação, porque ao longo do game isso não vai ficar tipo, o tempo todo, né? Vou atacar normal, não tem nada aqui pra recuperar ainda. O que que houve? Mas a gente não matou, a gente chegou a matar, né? A comunicação. Estou pulando rápido aqui, galera, pra não ficar com a live muito... Com o vídeo muito demorado, né? Mas a imagem é muito bonita, cara. A imagem é bonita, galera. Não sei se está dando pra ver aí. Não sei se você está no Full HD, né? Mas a imagem é muito bonita, cara. Os desenhos são bem legais. Tem uma pequena interação aqui, né? A gente vai clicando nas mensagens. Pode até ser interessantezinho, mas eu achei um pouco desnecessário essa interação, porque é muito fraquinho. Não tem necessidade disso, não. Ah! Agora abriu o escudo, ó. Forte pra caramba, hein? Olha isso, cara. Que maneiro! Eita, caraca! Jogou pra um outro cenário, né? Ih! Caramba! Pra mim, tenta salvar os personagens, né? No caso, não deu não, né? Teve que matar mesmo. True Master. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ser agora. Eu estou clicando rápido pra poder já liberando, galera. Eu só não pulei aqui tudo, porque senão vai acabar aí com o esquema, né? Please, select a look for a commander. Ou seja, selecionar o look de comandante, cara. Que top! Que top, galera! Olha isso. Vou pegar essa baixinha aqui. Não sei nem se é homem ou mulher, cara. Está só com um cartãozinho, né? Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Não vou aguentar, não. Essa está muito brava. Sky. Ah, não dá pra botar tudo, não. Vou botar suas cards. Se você aceita. Ah, aceitou suas cards. Mantém list, né? Fala tudo aqui, né? Sobre a gente. Deve ser tipo um... Sinal do comandante. Ah, agora apareceu a tela principal aqui pra gente. As recompensas aqui de login. Beleza. Beginner, Hot, New. Aqui os eventos que estão tendo. Eventos de pré-registro e tudo mais. Bem bacana. Já mandou eu vir pra minha história, na história principal. Deixa eu dar um skip aqui, galera, pra poder adiantar, tá? Só pra dar uma adiantada aqui. Aí tá mandando eu fazer a batalha, né? Independentemente aí do que eu vou fazer. Eu tenho que fazer. É o tutorialzinho de início, né? Todo mundo tem que fazer. Eu acho que o tutorial fosse aquela outra parte, mas... A princípio não. Eu vou dar uma pulada nesse aqui, galera. Porque senão vai... Vai demorar muito. Então vamos skip lá com a missão. Ah, por enquanto está só com essas duas personagens, né? Não chegamos a pegar outros personagens. Vamos lá. Não fala qual que tem que atacar, né? Mas vamos lá. Nossa, muito forte. Muito ataque. Vamos ver se aqui já dá pra acabar com isso aqui. Muito legal, cara. Muito legal. São duas batalhas. Show de bola. Esse aqui é tipo o chefão, né? Vou dar um skip no tutorial. Acho que aqui já... Já dá pra ter noção aqui. Dropou defesa, mas tudo bem. Vou pular logo aqui, né? Tá de boa aqui na... Tá fraco pra caramba. Tá quase morrendo já. Só um ataque normal já é o suficiente. Tá maneiro pra caramba, galera. Tá maneiro pra caramba. Follows Victory. Tá aí. A gente ganhou experiência. Tem aqui estrelas. Dá pra já ver alguma coisa dos personagens. Dropamos algumas coisinhas aí. As imagenzinhas aqui, bacana. Line up Feature. Recrutamento Feature. Vamos pro recrutamento. Provavelmente vamos pegar um personagem que é... Tipo assim... Deve ser padrão do jogo. Pra todo mundo. Touch to Access. Vamos ver. Caraca, muito legal, cara. Muito legal. Tá combinando aí o protocolo, né? Margot. Bem bacana. Team. Joga pra cá e... Join. Align up aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Já me liberaram, cara. Já me liberaram aqui. Tá top demais. Ele não precisa ficar aquele game que fica te segurando muito tempo pra você aprender a jogar. Vou dar um claim aqui. Já peguei bastante coisa. Vou dar outro claim aqui. Ah, eu tenho um claim. Ó, aqui. Vamos ver. Já peguei tudo. Bacana. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Friends, Announcements, Settings. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra coisa. Sistema. Beleza. Resolução, galera. Vou passar pra 60 FPS. Tá no... Caraca. Background e resolução tá no médio. Vou botar no high. E vou botar HDR também. Vamos ver se eu consigo sustentar isso aqui. Não, meu celular pelo menos não reclamou, né, cara? Account. Sound. Support. System. Resolução. Aqui pelo menos não tem nada de imagem aqui. Pelo menos eu botei no máximo, galera. O Supply aqui. Ah, aqui é onde a versão de compra as coisinhas, né? Gasta aí o nosso money. Tem jeito, né? Missões aqui que completei. Dando claim aqui. Ficou no top demais. Vamos dar uma olhadinha nas personagens aqui, ó. Aqui, Team. Então já deve ter uma noção aqui, ó. Das nossas personagens. Não dá pra dar upgrade ainda. Provavelmente vai ter que upar o level. Pra dar upgrade. Invasão, batalha, charge. Pré. Step 1. Special Agreement. Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra recrutar. Missões. Eventos. Rock Training. Exercício. Azura. Ah, tá. Tem que completar uma outra história ainda. Supply. Porque a gente clicou, né? Tem o Recruitment. A gente tem mais um aqui, né, cara? Pra recrutar. Deve pegar um desses personagens aqui. Eu acho que esse aqui... Esse aqui parece ser top demais, hein? Regra. Mas vamos recrutar aqui. Vamos ver. Apenas uma vez. Vamos recrutar. Vamos ver se vem alguma personagem top pra gente. Opa, brilhou dourado. Já sabe que provavelmente deve vir uma dessas personagens. Komachi. Beleza. Winnie. Ela de novo. Deve ser uma personagem bem tranquila de pegar. Essa também deve ser tranquila de pegar. Opa, essa aqui já... Já brilhou roxo, né? Quatro estrelas. Meco. Caroline. Três estrelas também. Margarote. Três estrelas. Três. E agora brilhou brabo aqui, cara. Agora brilhou brabo. Vamos ver. Firestone Mine. Opa, olha que brabíssimo demais isso aqui, cara. Strike Falcon. Um, dois, três, quatro, cinco estrelas, cara. Top. Deixa eu ver aqui, ó. Select e End. Selecionei, encerrei, né? Ah, aqui é tipo um evento de recrutamento desse aqui, né, cara? Vamos recrutar também. Vamos lá. Vamos ver se vem alguma coisa boa pra gente. Será que vai brilhar alguma coisa? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não, cara. Só roxo mesmo. A Blue, né? Roco. Winnie. Margarote. E Belly. Isso aqui é nova, né? Não tinha. Parece ser parte de cura. Blue. Katie. Essa a mim não tinha. Beleza. Aqui eu preciso de... Ah, aqui está insuficiente, mas eu posso recrutar de um em um. Vamos recrutar de um em um mesmo. Vou dar um skip aqui. Novo também, quatro estrelas, cara. Fox. Top. Vamos dar o Recruitment again, né? Recrutar de novo. Comate. Gastar tudo que a gente tem pra recrutar aqui, pra gente ver. Ends também é nova, mais três estrelas. Então a gente já sabe que aqui o que manda é a estrela, né? Pegasse mais um dourado, essa seria legal, né? Mas... Acho que agora fechou, vamos ver. A Fox, né? Beleza. Fechamos aqui a parte de recrutamento. Legal demais. É um evento, né? Que está tendo. Recrutamento de elite. E o recrutamento aqui regular, né, cara? Bacana demais, galera. O game é esse aí. Ainda tem muita coisa pra estar aprendendo sobre o game. Mas estou mostrando aqui, já trazendo pra vocês esse game que está muito bonito, cara. Está muito bonito mesmo. O game aí parece ter uma história também bem legal. E se você gostou, se você curtiu aqui a jogabilidade, deixa o likezão aí, não esquece. O like é muito importante pra ajudar o game a crescer. E também deixa no comentário. Ah, Sky, traz mais vídeos desse game aí pra gente e tal. Que eu trago mais vídeos, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!